Hoje, vamos falar sobre Musk. Assim como Woody, Musk é inspirado em o personagem da websérie Marvel Hornets, criada por Troy Wagner, que mais tarde se tornou uma creepypasta. Hoje, vamos contar um pouco da nossa versão da história, mesclando as teorias que circulam pelas redes. Timóteo teve uma infância difícil. Seus pais foram mortos quando era pequeno. Ele os encontrou no quarto sangrando até a morte. Foi um daqueles dias em que havia perdido a consciência e não se lembrava do que havia acontecido nas últimas horas. Acontecia muitas vezes. O psiquiatra havia o diagnosticado com esquizofrenia e prescreveu algumas pílulas para ajudá-lo a lidar. Além dos apagões, também sofria de dores de cabeça, via coisas estranhas e ficou obcecado por um ser que o perseguia por todas as partes. Uma entidade esbelda, sem rosto, que estava sempre de terno. O médico dizia que eram alucinações devido à sua doença, mas ele sentia que era muito real. Tudo isso definiu seu caráter. Tim era um menino tímido e solitário. À medida que foi crescendo, as alucinações desapareceram e só sofria das perdas de memória quando se esquecia de tomar a medicação. Quando foi para a faculdade, conheceu Brian, que se tornaria aí o seu melhor amigo. Tinham em comum um triste passado cheio de memórias borradas. Brian sempre cuidava de Tim. Eram como irmãos e se apoiavam mutuamente. Um amigo de Brian, chamado Alex, pediu que eles participassem de um filme que ele estava criando para um projeto da faculdade chamado Marble Hornets. Eles aceitaram com entusiasmo. Alex era um diretor muito profissional e se divertiam durante as filmagens. Tudo estava indo perfeitamente até que Alex ficou um pouco paranoico. Estava obcecado com o fato de que alguém ou alguma coisa o observava constantemente. Seu comportamento mudou e estava cada vez mais estressado e irritado. Levava a câmera com ele para todos os lugares e usava as fitas que tinha para gravar a si mesmo. Quando Tim revisou as fitas com Alex, descobriram algo estranho nelas. Havia muitas partes distorcidas onde o áudio ou a imagem foram cortados. Em algumas, se distinguia a silhueta de um homem alongado que usava um terno. Ao vê-lo, Tim ficou nervoso. O homem de terno era muito familiar para ele. Muito parecido com aquele que aparecia em suas alucinações quando era pequeno. precisava saber a verdade sobre o que estava acontecendo. Então decidiu parar de tomar as pílulas. Pegou a sua velha filmadora e inseriu uma fita para gravar a si mesmo como Alex fazia. Apertou o botão vermelho e deixou a câmera focar em todo o quarto. A imagem enquadrava a cama desde a mesa e dava para ver o guarda-roupa e também a mesinha de cabeceira com frasco de comprimidos e o abajur. Na manhã seguinte, acordou confuso na cama. Seu frasco de comprimidos havia sumido e havia uma estranha máscara branca com marcas pretas nos olhos e nos lábios no lugar. No chão, estava a câmera de vídeo jogada. Se levantou e a pegou. Havia parado de gravar, mas ainda tinha a fita dentro. Intrigado, rebobinou e apertou o play. Ali estava a imagem do seu quarto. O frasco de comprimidos estava no criado mudo e tudo parecia normal. De repente, no vídeo, Tim começou a fazer gestos estranhos. Sentou-se no chão e com a mão simulava que traçava um símbolo repetidamente. Depois se levantava e saia do quarto. Ele não se lembrava de nada disso. Cada vez olhava para a tela com mais espanto. Durante dez minutos, nada aconteceu. Apenas ruídos estranhos foram ouvidos e, em algumas partes, a imagem ficou distorcida. No vídeo, a câmera ainda estava colocada sobre a mesa, focando em toda a sala. Então, uma sombra alongada apareceu na imagem, que se distinguia melhor à medida que se aproximava. Era um homem. Estava vestindo as mesmas roupas de Tim, uma jaqueta ocre e uma calça escura, mas seu rosto estava coberto pela máscara branca com os olhos e lábios pretos. O homem, emmascarado, pegou o frasco de comprimidos de Tim e o guardou no bolso. Se aproximou da câmera sigilosamente, até dar um close no rosto arrepiante. Ele soprou na lente e escreveu M. A. S. K. Y. Masque. A câmera então caiu no chão e permaneceu focada no corredor antes que a gravação fosse cortada. No fundo, esperando, estava um homem de terno que não tinha rosto.